No Jurídico Responde de hoje, eu venho informar que o Departamento Jurídico do CPP impetrou o mandado de segurança coletivo visando incluir na participação do processo de promoção por mérito deste ano de 2013, todos os nossos associados que obtiveram a promoção no ano de 2010. Assim, estamos aguardando uma decisão liminar que esperamos que seja favorável.